Eu ouvi-me falar-nos ao salário Eu ouvi-me A ciência É dos nossos mais passados Por sempre a nós É aquilo no nosso Jesus o céu E a fé, a fé, a fé Segura a fé Olha, tem que falar só um bocadinho, peço desculpa Peço desculpa, peço desculpa, só um bocadinho Peço desculpa, tirou isso Ah... É pá, há muita conversa, né? Desculpa não Mas olha, eu faço música por causa dos meus horríveis Para os meus amigos E eu lembro-me ainda bem de ouvir uma gravação Cada que sabe, eu ouvi-me se colar Uma vez algum bocadinho de censurados E ele disse, eu estava a tocar E o pessoal ia dizer, fascismo nunca mais Fascismo nunca mais E eu lembro-me ainda bem de ouvir esse conselho de K7 Em que o João disse, olha, há de dizer isso mais vezes À frente deles Há de dizer isso mais vezes à frente deles O Rivas foi Foi a pessoa mais importante para mim A minha música, o professor Rivas é um bocado A minha música, eu dou regras O Rivas foi a pessoa que me deu Era um bocadinho de meus amigos E foi ele que me fez E esta semana eu não esqueço de lembrar disso E mais uma vez lembrar o Paulinho Paulinho, sei que pá, tu sabes Paulinho Eu vou dizer outra vez Man, obrigado vocês todos, man E lá está Nós nunca vamos esquecer o Rivas O Rivas é o Rivas, é isso E lá está A semana dedicada ao Rivas Ao Rivoca E a muitos mais Ao Rives e a todos que eu estou cá E que todos os que vão ver um Vão poder passar conosco Ok? O que é assim que dá um bocadinho? Certa para o quê? Bora lá Obrigadão Certa para o o Rio Já vamos tegen Altão Jou Você como vai Volver Ea trying Jou Devido Em Um Um E aí 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 E aí